O portal JC 24 horas, já há mais ou menos uma hora que está essa polêmica do prende e solta do Lula. Do prende não, porque preso ele já está, da manutenção preso e da soltura. O desembargador do TRF4 mandou liberar, o juiz Sérgio Moro determinou que permaneça esse preso, e aí fica a pergunta, se os dois são juristas inteirados do assunto, por que um pensa de um jeito, o outro pensa de outro? Um tem uma decisão, o outro tem outro. Se eles que são juristas não estão se entendendo, imagine esse pobre cristão chamado Temístico Espírito. É por isso que a gente apela, para quem entende, estamos agora com o Jairo Honório, ele é formado em Direito, é um jovem bastante dedicado em tudo que faz, e ele vai manifestar a sua opinião de acordo com os conhecimentos que ele tem, e nos ajudar a entender esse imbróglio causado em torno da prisão do ex-presidente Lula. Jairo, boa tarde. Boa tarde, Temístico, boa tarde a todos os internautas que lhe acompanham, o meu salve, salve. Meu irmão, rapaz, o que está acontecendo? Explica para a gente aí esse prende e solta do Lula. Pois bem, Temístico, para a gente fazer aqui uma análise bem rápida, a prisão do ex-presidente Lula da Silva, ela vem sendo questionada não somente pelas cortes brasileiras, mas pelas cortes do mundo inteiro, quanto à sua constitucionalidade. O que ocorreu hoje, de uma forma mais resumida, foi que um desembarcador, o antonista, representando o DRF-4, determinou a soltura do ex-presidente Lula, analisando o pedido da defesa, frente à questão do lançamento da sua precaritatura, tendo como base o direito à democracia, o direito de exercer a democracia. Frente, aí, se embasando também nas pesquisas, que em todas elas apontam o ex-presidente Lula com vitórias no primeiro turno. Então, o desembarcador platonista terminou decidindo pela soltura, aceitando o abescorpio, o solicitado pela defesa, e expediu uma alvará de soltura para o ex-presidente Lula. Tomando conhecimento dessa decisão, o juiz Sérgio Moura, o juiz Sérgio Moura terminou pedindo a manutenção da prisão do ex-presidente Lula, falando que não existia embasamento para essa decisão em regime de plantão. E aí, o desembarcador analisou a manifestação do juiz Sérgio Moura e, mesmo assim, permaneceu com a sua decisão, permaneceu dando validade ao seu alvará de soltura, determinando que o ex-presidente Lula fosse solto assim que o alvará chegasse até a sede da Polícia Federal em Curitiba. Porém, até falo de infelizmente, infelizmente por uma questão democrática, o desembarcador Getran Neto tomou uma decisão agora pedindo que a Polícia Federal não acarte nenhuma decisão, nenhum alvará, porque ele precisa ser realizado pelo TRF-4, pela oitava turma do colegiado TRF-4, pedindo que essa decisão possa ser alvo de mais revisamentos, uma vez em que decisões pedidos parecidos já tinham sido analisados por diversas instâncias do nosso país. Então, nesse exato momento que nós estamos conversando, o desembarcador Getran Neto suspendeu o alvará de soltura do ex-presidente Lula. Nesse momento é a situação que nós temos hoje de referência a esse caso. Então, Lula permanece preso, então, né? Agora, diga uma coisa, o desembargador e o juiz. Na hierarquia, a gente sabe que o desembargador é superior, né? Mas o que acontece é que a determinação da prisão não é do juiz, é do colegiado e dos desembargadores, é isso? É, na verdade, essa decisão foi tomada em regime de plantão. Então, foi solicitado o Abers Corpus dentro do plantão do desembarcador, que agora fugiu o nome, desculpe a falha, mas nesse momento eu não recordo o nome dele. Porém, essa decisão já foi até, de certa forma, surpreendente revogada. O que mais nos impressiona, temísticos e todos os internautas que agora nos acompanham, é a agilidade da revogação de uma decisão como essa. Nós estamos em um domingo e nesse final de semana, que ela já foi tomada por uma decisão de um campanista, nesse mesmo final de semana, já houve uma mobilização de todo o judiciário que há tempos vem sendo questionado sua parcialidade, não somente nesse caso, mas em diversos outros casos. E esse mesmo judiciário que não estava em plantão, termina por decidir a revogar um alvará que um colega havia tomado. Então, isso me surpreende de forma até negativa, porque a gente está vendo de forma clara que o que existe é muito mais um debate político do que um debate jurídico. E para a gente isso é interessante, nos deixa triste. Nós estamos aqui com o nosso amigo Lucielton Duarte, ele está acompanhando, e eu vou lhe fazer a pergunta, Jairo, e também para o Lucielton. Jairo, se a decisão de liberar o Lula estivesse nas suas mãos, Jairo, qual seria o seu despacho? Sem sobrenudo, o alvará de soltura já havia sido expedido. Lucielton Duarte, você está acompanhando a gente, pode responder bem aí, por favor, se tivesse nas suas mãos a decisão, qual seria o seu despacho em relação à prisão do Lula? O Lucielton também é profissional do direito, amigo da gente, e está aí pela internet. Mas, Lucielton, se você quiser, Jairo, eu quero lhe agradecer, Jairo. Muitíssimo obrigado, você realmente foi uma luz aqui no nosso mundo de dúvidas em relação a isso. E, pelo domingo, atendendo a gente, ficamos muito felizes e agradecidos. Tá bom, Jairo? Eu que agradeço a oportunidade, Denis, e a sua procura até o nosso nome, porque esse caso é de uma relevância mundial, não somente aqui no nacional, porque é algo que vem sendo discutido, como já falei, pelas cortes de todo mundo. E o mais interessante é que eu gostaria até de enfatizar que o ex-presidente Lula, ele foi condenado sem nenhuma prova material. E isso, para o direito, é uma aberração. No mais, eu deixo uma boa tarde a você e a todos os internautas que nos acompanham. Muitíssimo grato, meu amigo Jairo, em pleno domingo aí, de plantão, atendendo a gente. Ficamos muito felizes com isso. Meu amigo Lucielton, se você quiser manifestar a sua opinião aí, pronto aí, Lucielton está dizendo, a decisão do desembargador não pode se sobrepor à do colegiado. Ele, portanto, é absolutamente incompetente. Lucielton, se você quiser ir além desse comentário, que puder nos ligar, está aqui, 99997-9333, aqui no nosso telefone de contato. Viu? Até para você manifestar uma opinião mais alongada e mais explicativa, meu amigo Lucielton, está aqui no nosso telefone à sua disposição. Bom, pessoal, o nosso objetivo foi tirar as nossas dúvidas e, é claro, a dúvida dos internautas. A gente procura sempre fazer a coisa com base e quando o conhecimento nosso é limitado em relação ao tema debatido, a gente busca os amigos que, graças a Deus, sempre estão prontos a nos atender. Se tiver mais alguém aqui que esteja acompanhando e queira manifestar a sua opinião, nosso espaço está livre. Caso contrário, o Jairo Honório já foi muito próprio na sua colocação e nós muito gratos a ele pela disponibilidade, pelo domingo, de nos atender. E dá para perceber, Jairo, se você está acompanhando a gente, que é que... Não, tem trechos, Jairo, que a internet às vezes falha, mas no conjunto da obra, digamos assim, você foi mais do que claro, apesar dessa falha que você está fazendo, mas nós não percebemos essa falha aqui, não. Você foi claro, pedagógico, direto e esclarecedor no seu pronunciamento aí na sua fala. Então, tá aí, pessoal. Creio que tenhamos nós conseguido o objetivo, né? É o que o William está dizendo aqui. Nossa, a gente ouviu tanta coisa, então, por que ele está preso? O William está perguntando se... Por que ele está preso? Com tanta coisa que se ouve, né? O JCI está dizendo, eu acho que não, ouvi claramente... Ó, pai, está dizendo... Nosso amigo, que é parceiro aqui no JCI, está dizendo que ouviu claramente as boas explicações. Então, Jairo, a fala não saiu cortada coisa nenhuma, saiu na íntegra e as pessoas entenderam, ipsis literis, o que você falou. Até porque você se expressa muito bem. Você usa... Fala juridicamente, você usar o juridiquês. Você... É muito bom, por isso que nós o procuramos. Temos muitos amigos muito bons, mas você... E você é um deles. O Carlos Rodrigo está dizendo, meu caro, você é policial, você, por exemplo, no quartel, na ausência do comando-geral, quem responde é o oficial de dia. Então, não justifica quem determina é o desvagador de plantão. Pronto. Carlos Rodrigo dizendo isso aí. É, foi esse entendimento que eu também absorvi no início. Mas o que acontece é que a ordem não foi do comandante, usando a comparação que você está fazendo. A ordem foi de um colegiado de comandantes, portanto, um comandante só, mesmo no plantão, não poderia dar essa ordem. E a prova é que o próprio comandante que deu a ordem, segundo o nosso amigo Jairo, mandou uma outra determinação dizendo que suspendesse a determinação anterior. Ou seja, usando o termo militar, ele deu última forma na determinação que tinha expedido. Então, está aí. Creio que, mais do que claro, eu vou aqui atender a ligação de outra pessoa. Eu já vou colocando aqui ao vivo, caso que a gente tira do ao vivo. Boa tarde. Boa tarde, Carlos Rodrigues. Oi, irmão Carlos Rodrigues. Boa tarde, irmão. Você quer, você está ao vivo, você quer manifestar sua opinião, irmão? Olha, já que a gente está ao vivo, a gente queria dizer o seguinte, eu não estava aqui, eu te acompanho 27 horas da manhã. Muito obrigado. Eu quero parabenizar por todas as coberturas que você tem feito hoje, na Universidade Floriana, nessa questão das futuras do governo Lula. e o que eu quero dizer é o seguinte, o rapaz que fez a colocação aqui, ele foi muito feliz quando ele disse que, na realidade, há uma questão política, não é uma questão política. A prisão do Lula, hoje, é uma questão política. Nós que fomos soldados, sabemos, Doutor Mito, que, por exemplo, na ausência do comandante-geral, do comandante-geral, por exemplo, se é policial, na ausência do comandante-geral, quem manda o quartel ou o oficial de dia? Abaixo do oficial de dia tem o sargento de dia. Então, lá na justiça, quem manda é o desembargador de plantão que é superior ao fascista Sérgio Moro. Sérgio Moro é um fascista que está a serviço dos Estados Unidos. A história, e eu queria que você que está me ouvindo gravasse isso, a história vai dizer isso, tudo isso se refere à questão do pré-sal. Os Estados Unidos não têm reserva energética, não quer ficar com a reserva energética do Brasil e estar patrocinando todo esse golpe. A prisão do companheiro Lula, que eu não tenho vergonha de público, de defendo a soltura e voto no Lula. A prisão do companheiro Lula é uma prisão política, porque muitas pessoas do mesmo patamar do Lula estão soltas. se o Brasil fosse um país sério, se as pessoas pretendesse a impunidade contra a corrupção, não o Michel Lula estaria no poder, porque há mais de 20 anos ele recebe dinheiro de várias empresas dos votos, isso dito por a Polícia Federal. Então, a decisão do desembargador, Sérgio Moro, é subordinada ao desembargador que está de plantão. O desembargador já é braneto, não tem num momento com pergência jurídica para postar uma decisão do desembargador de plantão. Qualquer pessoa, eu não sou advogado, mas leio a lei e sei, posso dizer isso. Qualquer jurídico que está nesse país vai dizer isso. Carlos. Então, a prisão do Rua hoje é uma prisão política. Carlos. Até poderia ser, só escuta, só para correr aqui. Não, você pode continuar. Só rapidamente aqui, Carlos. Não, você vai continuar, você vai continuar. Por favor, só um instante. Olha, pessoal, temos aqui outro número de telefone, 99403-6628. 99403-6628. Quem quiser participar paralelo ao nosso amigo Carlos Rodrigues, está aqui o telefone 99403-6628. Pode prosseguir à vontade, meu amigo Carlos. Pois é, veja bem, o que eu te dizia é o seguinte, a decisão do juiz ainda poderia ser questionada, do desembargador que está de plantão, ainda poderia ser questionada por uma decisão superior a ele. Ele poderia até ser solto hoje e ser preso amanhã novamente. Agora, o senhor se afonou por uma questão política que ele é ligado ao PSDB, a esposa dele é envolvida em vários casos envolvendo as ações no Brasil e a sociedade não diz isso. Então, essas pessoas hoje entendem o senhor Sérgio Mundo que ele com essa isenção de... Ele não é tão isento assim, porque se ele fosse isento, ele julgava o mesmo rigor dos companheiros do PT, julgava os caras do PSDB, de qualquer que fosse, mas ele julga. Então, a prisão do Lula é uma prisão ilegal, porque o artigo 5º da Constituição brasileira diz que você só pode ser preso até a sedência transitar julgada. Aí você vai me dizer o seguinte, se há uma decisão que não é o Tribunal Federal, não está presente em que a decisão mas a decisão não vai... O senhor está caindo aí. Dá uma olhadinha do seu trabalho. A decisão diz até você poderá ter preso e até... Quer dizer, isso não é uma regra, são inspeções, então o que está se aplicando é a regra. E a regra a gente vê o seguinte... Bota grande. Está falhando um pouco aí. Carlos, está falhando um pouco aí a sua ligação? É uma questão política. A prisão de um dia hoje é uma questão política. Nós, o cidadão, a gente tem que defender a democracia. Você, como um policial, sabe como eu disse aqui no início que no momento que está... Por exemplo, você é subterrante. Se você tivesse respondendo como oficial hoje em dia, você era o comandante da corporação naquele momento. Então, o desembargador que conferiu a presença, ele retrasou o que é e o que é e o que é naquele momento que ele restou a... A ligação está caindo um pouco aqui, o som... Ok, pois Carlos, muito obrigado, Carlos, muitíssimo obrigado. E teve um... baixou um pouco o volume aí do seu telefone no finalzinho, mas deu para a gente entender também claramente o que você falou. Muito obrigado, Carlão, vocês sempre funcionando também com o nosso trabalho. Muito grato a vocês, tá ok? Então tá aí, pessoal, nosso outro número de telefone de contato 9403-6628, quem quiser participar pode participar agora. Uma outra pessoa que estava tentando fazer contato com a gente enquanto o Carlos falava, você que tentou, pode ligar agora que já foi concluído o posicionamento do Carlos e nós agradecendo também. Tá ok, Carlos? Obrigado, meu amigo. Bom, você que estava tentando, pode tentar novamente e já está livre aí a linha para você. E também tem essa alternativa, 99403-6628. O que nós queremos é o seguinte, o que está em jogo é o futuro do Brasil. Nós estamos aqui com o espaço aberto para todas as pessoas, nós não estamos defendendo bandeiras. Alô? Isso, só um instante. Outra pessoa que quer manifestar sua opinião, botar quem está falando. Opa, cai a ligação mesmo. Você do 9, deixa eu ver aqui, qual foi o nome que ligou, meu Deus? 9, 5285, não, quero saber quem foi que ligou aqui agora. 9403-8520, deixa eu retornar aqui, 9403, 9403-8520, vamos falar com esse outro internauta? Porque, olha pessoal, o caso é sério, independente da opinião, 9403, é do futuro do Brasil que nós estamos tratando, certo? Se, independente de ser a favor ou contra a prisão do Lula, mas nós estamos falando do nosso futuro. Vêm eleições aí, nós temos que votar correto. é o Jairo, é o Jairo, eu ainda posso usar a palavra? É o Jairo? É o Jairo, eu ainda posso usar a palavra? Tranquilo Jairo, pode, o Jairo novamente aqui, pode ficar votado Jairo. Pois não? Ô, William, nós vamos ouvir o Jairo, você ouve o Jairo, em seguida, a gente faz uma conversa a três, tá bom, meu irmão? Ô, Jairo, nós estamos na linha também com o William de Brasília, certo? Você manifesta a sua opinião, em seguida, a gente ouve o que tem a dizer o William de Brasília. Pode ficar à vontade, Jairo. Jairo? Olá, eu sou o William. Pode falar. Perfeito. Só só que a gente deixe bem claro que nós somos a favor de que todo o preso seja condenado, mediante o julgamento justo do seu crime. E algo bastante interessante que o Carlos falou ali há pouca hora, é que, de fato, hoje, a lei, a decisão estava na mão do juiz Sabreto, Rogério Sabreto. Então, ele era autorizado e competente no dia para esse dia se mandar. Que amanhã, no regime de plantão de qualquer outro colega, ela fosse realizada, que o Lula retomasse a decisão. Ah, pronto, entendi. Porém, hoje, a decisão deveria ter sido cumprida. Isso, então, o plantão dele tem que ser respeitado e a decisão também. A gente mantém a nossa tese, a nossa ideia, a parcialidade do nosso juiz Juiz Juárez, é que nós temos tantos problemas sérios no nosso país. Ok, então, Jairo. Tá ok, então. Obrigado, viu, meu amigão? Williams, você ouviu o posicionamento, o complemento do posicionamento do Jairo. Boa tarde, Williams. isso? Isso. Boa tarde, as pessoas falam que o Lula não tem ar e tem que estar preso. Porque só, as pessoas vão mais dizer o processo, né? Isso. Boa tarde, eu sou um perigo e meia, mas, se for condenar, quer cometer algum crime, né? Certo. Aquela história, na sua opinião, se está preso, alguma coisa errada deve ter feito, né? o que você quer dizer? Se for condenar, eu estaria preso, mas não é, porque nem o alvo é político, eu não sou obrigado, não é, mas o político é nada, é só o que eu entendo, né? Certo. Essa é a sua opinião, William? Exatamente, porque se ele fosse você, eu estaria preso, né? Isso aí? Porque se você tem de prova, já está preso. Muito bem, Williams, você está em Brasília, né? Isso, eu estou falando de Reis, sei lá. Rapaz, você está perdido dessa confusão toda, né? Porque tudo começa em Brasília. Estou, todo dia eu participo de congresso, eu trabalho de fé. Eu sei, está certo. Olha, depois, você é daqui de Floriano? Eu tenho, 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 muito obrigado, meu amigo, você é daqui de Floriano? Isso. Opa, que bom, nós ficamos muito felizes quando o amigo de Floriano consegue lograr êxito em outras cidades, porque além de levar o nome do nosso município, né? é também mostrando serviços em outras cidades do país. Você, Brasília, muito obrigado aí por acompanhar o nosso trabalho, parabéns por estar fora de Floriano, representando bem a nossa cidade. Opa, muito obrigado, meu amigo, ficamos muito felizes. Então, foi a palavra do Williams, direto de Brasília, que é daqui da cidade de Floriano, mas bora lá naquela, na capital federal. Bom, pessoal, duas horas e cinquenta e um minutos, creio que a polêmica foi esclarecida, né? Já foi manifestada aí as opiniões, se alguém ainda quiser, tá aí o espaço, ou qualquer coisa, manda uma mensagem pelo WhatsApp, em seguida a gente coloca a mensagem de vocês, manda gravado, manda em vídeo, manda em áudio, fiquem à vontade. O importante é porque é o seguinte, veja só, é o futuro do país que está em jogo. É o próximo presidente, o homem que vai comandar por quatro anos, que está em jogo, não me refiro a ser ou não o Lula, ele ser candidato ou não. Nós aqui não defendemos bandeira partidária, deixamos o espaço para que as pessoas defendam, mas o nosso partido se chama Brasil, o Brasil melhor, o Brasil, não digo livre da violência, porque seria ilusão, um desejo desse, mas pelo menos com o mínimo de ocorrências possíveis. O Luciel está dizendo aqui, o amigo está confundido com competência jurídica com função administrativa. Olha só. Luciel, se você puder dar ligadinha, nós vamos ficar muito agradecidos. Olha só a palavra do Luciel aí. O amigo está confundido com competência jurídica com função administrativa. Cada tribunal tem seu regimento interno. O pedido foi de dois deputados do PT que foi acolhido pelo desembargador. Bom, palavras do Luciel, o espaço permanece livre nesses dois números de telefone que a gente forneceu. O esse, que já está aqui, 9997-9333 e o 9403-6628. Bom, mas eu creio que já foi por demais avaliado. O Jairo está aqui dizendo, Luciel, como você mesmo falou, foi acatado. É, vou botar a feita aí a palestra. Olha, vamos fazer o seguinte, pessoal, os dois amigos juristas do Celta convidados para, se for caso até hoje, fique à vontade. Hoje à noite, aqui no nosso espaço, né, tem ministros aqui, Luciel e Jairo, para que a gente possa, ao vivo e de maneira presencial, debater. Está feito o convite, caso concordem, hoje à noite estaremos aqui aguardando por vocês. Tem mais uma pessoa aqui participando, vamos ver o que é. Falou. o senhor? Alô, não é, tem isso, Carlos, eu vou observar as informações das pessoas que fizeram, a democracia é isso, você tem sua opinião, eu queria te parabenizar pela maneira democrática, quando você coloca o seu portal à disposição da população, não só flamera, mas da população brasileira. a gente viu lá o colega lá em Brasília se manifestando contra a minha opinião, que é isso que é a democracia, né, não é alguém passar por cima da lei, o que ele queria salvar, que o artigo 5º da Constituição brasileira diz que a decisão que você só pode ser preso se tiver que ser transitada e chocada até a última instância, isso significa o quê? Que você terá direito a ter o outro socorro, até todos os reforços, o que é que há uma decisão do Supremo Tribunal Federal? É uma decisão que não há uma soma vinculante, porque o Supremo Tribunal Federal, ele tem o que é soma vinculante, só para explicar para você, eu não sou advogado, senhor, eu tenho que dizer aqui, sim, uma vinculante é quando a maioria do Supremo Tribunal Federal entende que um determinado assunto, uma determinada questão, a maioria, a maioria significa dois terços daquele Tribunal se manifesta a favor de uma determinada posição, então, na questão da prisão em segunda instância, não há uma súmula vinculante que diga isso, certo? Porque há lá no Supremo Tribunal uma diferença de 5, de 6 a 1, 6 a 5, quer dizer, apenas um voto de diferença, isso não dá direito com a súmula vinculante, porque entre os 11 ministros do Supremo, se só a favor da prisão, isso era, naquela época, a favor da prisão em segunda instância, em 5 era o contrário, então, não existe uma súmula vinculante com relação a isso, poderia já ter sido discutido no Supremo Tribunal Federal que a senhora Presidente não tivesse sentado em cima essa questão para decidir, e aí nós, todos, cidadãos brasileiros, estaríamos sujeitos à decisão da Suprema Corte brasileira, mas não foi feito isso porque a ministra de não pautar a questão, esse é o nosso questionamento. Ok, então, mais ou menos, muito obrigado. Quanto à decisão do Supremo, reforço aqui o que eu disse, eu não sou advogado, mas conheço alguma coisa de lei. A decisão que foi proferida hoje, o desembargador mandou soltar, poderia o Lula ser solto hoje e ser preso 5 horas da tarde, quando a decisão fosse rebolada. Agora, o que a gente vê é uma questão política do senhor Sérgio Lula, que é o juiz, um juiz que não representa a sociedade, porque é ligado ao sistema. Olha, só para me citar aqui, Sérgio Lula está sendo homenageado nos Estados Unidos e vai com passagens pagas pela Petrobras. Petrobras é parte do processo. Se eu sou parte do processo, eu não posso patrocinar ninguém. Isso diz qualquer pessoa que pode ir lá no público e obter essas informações com relação à questão da magistratura, o código da magistratura não permite que ele faça isso. Ele vai nos Estados Unidos com passagem pagada pela Petrobras, com até o pago pela Petrobras para ser homenageado. A Petrobras é parte do processo da operação Lava Jato. Então, ela não pode patrocinar isso. Isso tira a eleição do ministério de um ouro. O que muita gente do Brasil não procura saber são essas coisas. Então, se eu sou parte do processo, eu posso estar te patrocinando. Isso diz a lei da magistratura. Qualquer pessoa que lê pode encontrar isso. Basta pesquisar no Google e você vai encontrar essas informações. Então, o que a gente questiona aqui é uma questão política, decisões. Se uma decisão é proferida, decisão judicial, você pode cumprir e recorrer dessa decisão. a decisão do desembargador foi mandar soltar o Lula. Poderiam soltar e mandar prender meia hora depois. O que a gente vê é uma questão política que se coloca com relação a isso. O advogado que você consultou aí no seu portal foi muito oportuno quando colocou toda essa questão. Então, eu lhe quero lhe parabenizar pela invenção nessas colocações. Eu sou, digamos assim, um cara que tu aí é sempre atualizado com você, com o seu portal e acho que o seu portal presta um grande serviço, não só a Floriano, mas toda a população brasileira. Porque você, o cara lá em Brasília tá te vendo, o cara lá em São Paulo tá te vendo. É isso que a gente tem que parabenizar você que é aqui de Floriano. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado e pra nós é uma satisfação enorme. Esse retorno das pessoas aumenta a nossa responsabilidade e nos enche de energia pra protetar a fazenda. Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela sua importante opinião. Oi? Carlos, esse finalzinho não ficou claro, Carlos. Você repete aí, por favor. pronto. Pronto. Não, Carlos, agora ficou... Ficou aqui... Fala, Carlos? A voz ficou muda, Carlos, aí, você falou e ficou muda. Viu? Mas, de qualquer maneira, frente... Oi, você ainda quer falar mais alguma coisa? Oi, Tem as convocações pelo teu portal que prestem relevante serviço não só a população florenense, não só a população florenense, mas a população brasileira. Porque o teu portal é visto não só aqui em Floreno, eu sempre viajo, eu já tenho visto algumas pessoas de outros estados, agora, aponta mesmo, alguém lá de Brasília estava fazendo comentário. Agora, o Williams e agora o Luciano, também de Brasília. Pois é, mas não é só de outros estados, também faço comentário, eu queria te parabenizar pela invenção nas convocações que você faz. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado, estamos aqui à disposição e também agradecendo a você por ter somado nesse debate com a gente aqui, tá ok? Então, foram as palavras do nosso amigo Carlos Rodrigues, sempre somando com a gente aqui e em relação ao que ele falou, olha só, Antônio Silva em Santa Catarina, rapaz, muito obrigado, meu amigo Antônio Silva também acompanha a gente. Olha, Carla, você falando de pessoas de outros locais, tá aí o Antônio Silva de Santa Catarina, tem uma chamada vem aqui, pessoal, me permita retornar, porque pode ser alguém para participar desse nosso bate-papo e eu repito, muito preocupante esse tema pertinente, porque é o futuro do nosso país que está em jogo. Nós estamos falando de uma questão jurídica que terá resultados na política, porque a liberdade ou não é de alguém que foi presidente e que pretende voltar. Então, é mais do que necessário que realmente, Jairo, teve essa falha. Ah, tá ok, então. Tá ok, Jairo. Valeu, então, obrigado. O Jairo está dizendo que o final do áudio do caso ficou um pouco falho, mas ele repetiu. Jairo, porque ele estava querendo dizer exatamente, falar desse nosso alcance, pessoas de outros estados falando de Brasília e agora o Antônio Silva direto de Santa Catarina. Nós recebemos mensagem de pessoas de Paraupebas, amigos dos Estados Unidos, tem um rapaz aqui conhecido da gente dos Estados Unidos que sempre acompanha a gente e somos muito gratos desde o vizinho de lado que acompanha até o internauta dos Estados Unidos, porque todos gostam do nosso trabalho e isso aumenta muito a nossa responsabilidade. Fala pessoal, muitíssimo grato. Meu amigo Luciel, todo momento está impedido de fazer a ligação, mas fica o convite para você mandar uma mensagem caso você queira, hoje à noite a gente pode debater com mais profundidade esse assunto, mesmo que a decisão já tenha sido tomada. Mas não podemos ir para as unas com essa dúvida. Qual é a dúvida? Lula é indocente ou é culpado? Lula é bandido ou é mocinho? Ele errou ou não errou? Se são dois juristas pensando diferente em torno da mesma pessoa, imagine nós que não temos, eu digo eu e muitos de nós que não temos a formação jurídica. Então é mais do que importante que nós sejamos ao máximo esparecidos e é bom que esse esclarecimento venha de pessoas próximas a gente, que a gente possa estar aqui do lado e perguntando, 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 instigando, é que a gente possa tirar no máximo esse monte de dúvidas que ficam pairando sobre as nossas cabeças, na nossa mente. Bom pessoal, três horas e quatro minutos, quinze horas e quatro minutos, vamos encerrar por aqui agradecendo ao meu amigo Luciano. Luciano, você mandou aí, eu vou ter que ver o link e tal, se você puder ligar, a gente agradece. Do contrário, eu vou ver o link aqui que o Luciano mandou, vou, inclusive, se for o caso, usar para a gente colocar no portal JC24Hores. E outra coisa, pessoal, esse nosso debate vai estar na íntegra, sem edição, sem corte, sem nada, inclusive com as falhas que a internet nos proporciona no portal JC24Hores. mesmo que o Antônio Araújo parabenizando pelo... Ô Antônio, muito obrigado, acho que é isso, muito obrigado aí pelo Brilhante, a gente tenta fazer o melhor e nessa busca a gente não sabe o que é cansaço, preguiça nem medo. E tendo sempre o cuidado de não ter tendências. Aqui o nosso partido se chama Brasil, o nosso partido se chama Floriano e Piauí. Nós somos, antes de tudo, apaixonados pela nossa terra, preocupados com o nosso futuro e fazendo a nossa parte para que ele seja o melhor possível. Nós queremos ir além do nosso voto. Queremos também nos orientar e compartilhar a orientação que a gente recebe com os nossos internautas. Recebemos dos internautas para os internautas. Então, está aí feito o nosso comentário, Luciano. O horário... Luciano, eu vou combinar... Atenção, meu amigo Jairo, meu amigo Lucielton e meu amigo Carlos Rodrigues. Eu quero que vocês façam contato daqui a pouco para que a gente combine o horário para hoje à noite aqui em nossa casa. Nesse espaço, a gente poder fazer um debate mais aprofundado. E por telefone, Luciano. Já estão me convocando, Luciano. Por telefone, meu amigo Luciano. Eu quero também a sua participação. Nós vamos colocar vários números de telefones à disposição para que as pessoas que não possam ouvir possam participar. E já estão convidados aqui meu amigo Jairo, meu amigo Lucielton e meu amigo Carlos Rodrigues. O horário eu não vou definir porque vai ser o melhor para eles. Porque, para mim, nós estamos aqui 24 horas. Mas, na matéria que nós vamos colocar, na matéria que nós vamos colocar, nós vamos colocar o horário. Pessoal. se o Jairo, o Luciano, já tiver o horário ideal, pode mandar aí para a gente, por favor. Eu mando aí agora entre 8 e meia ou 9 horas. 8, 8 e meia ou 9 horas. Essas três opções. Ou, quem sabe, até depois, por causa do Fantástico, que você pode assistir, a gente pode até fazer depois. Eu estou à disposição aqui. Para mim, a diferença de meio dia para meia noite é só estar no sal. Viu? Nós estamos nas altas a qualquer momento. Bom, esse vídeo vai para o YouTube com uma matéria no JC e nessa matéria já vai estar definido o horário que nós vamos estar reunidos aqui. Ok? Vamos encerrar porque o vídeo já vai ficar meio longo. Olha, 38 minutos de vídeo. Pelo amor de Deus, é muito tempo no YouTube. Portal JC 24 horas com você. Tchau, 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 tchau.